Não chora É de paixão que eu estou sofrendo É de paixão que eu vou sofrer Se é de paixão que a gente sofre Eu vou tomar o corre e tentar te esquecer Se é de paixão que a gente sofre Eu vou tomar o corre e tentar te esquecer Eu vou embora nessa noite eu vou Eu vou embora pra longe daqui Eu vou embora nessa noite eu vou Chegou a hora eu tenho que partir Eu vou embora nessa noite eu vou Chegou a hora eu tenho que partir Ai que dor de corno danada Quase morro de ciúme e desfeito Ai que dor de corno danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Me dá agora meu bem me dá agora Porque eu não quero esperar a vida inteira Me dá agora meu bem me dá agora Você promete só me deixa na fogueira Me dá agora meu bem me dá agora Porque eu não quero esperar a vida inteira Me dá agora meu bem me dá agora Você promete só me deixa na fogueira Que beijinho doce que ela tem Depois que eu beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado De amor sem fim Vem cabelo preto, vem cabelo cacheado Volta pros meus braços, quero ser seu namorado Vem cabelo preto, vem cabelo cacheado Volta pros meus braços que eu estou apaixonado O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Cuidado gente, afirme o pé Porque no salão de baile tem um ladrão de mulher Cuidado gente, afirme o pé Porque no salão de baile tem um ladrão de mulher Ei, compadre, toca mais arrasta-pé Hoje eu não quero desfeita Vou dançar com a tua mulher Ei, compadre, toca mais arrasta-pé Hoje eu não quero desfeita Vou dançar com a tua mulher Eu não quero desfeita Eu não quero desfeita Eu não quero desfeita Música Música Legenda Adriana Zanotto